No vídeo de hoje, seis dicas de vídeos divertidos, choráveis e interessantíssimos sobre a humanização do parto. Vem comigo! Eu sou a Eleonora do Despertar do Parto, sou uma comedora de pipocas e uma devoradora de filmes, sobretudo de filmes bons. E hoje eu vou falar sobre aqueles filmes que trazem muito conteúdo pra gente quando a gente fala sobre a humanização do parto. Vamos ver? Eu tenho que levar a pipocas mesmo, né? Vocês querem? Todos os vídeos que eu vou falar aqui, vai ter no descritivo aqui do vídeo no YouTube, os links onde vocês podem assistir esses vídeos na íntegra e alguns deles vocês têm que pagar pra assistir. Mas olha, eu te digo que é um valor pequeno e que vale a pena o investimento. Antes de eu contar dos vídeos aqui, eu vou pedir pra que vocês escrevam nos comentários os vídeos que vocês já assistiram nos canais de YouTube, de Vimeo e que impactaram vocês de alguma maneira que tenha a ver com esse tema do parto, do parto humanizado e tudo mais. Vídeo número 1 é um vídeo do Monty Python, que é um grupo em inglês de comédia. E eles fizeram um vídeo muito engraçado chamado The Miracle of Birth, o milagre do nascimento. E nesse vídeo eles mostram um parto acontecendo dentro do ambiente hospitalar, só que de uma forma bem escrachada, assim, engraçada. Na verdade, eles trazem uma visão muito crítica sobre como é que vinha acontecendo o parto na Inglaterra, na década ali de 70, de 80, antes do movimento do parto ativo. E nesse vídeo tem cenas que trazem uma verdadeira sátira sobre como pode acontecer um parto dentro do hospital. E confesso pra vocês que tem cenas ali, barulhinhos, como o PING, que eles mostram, que a gente reconhece quando tá, muitas vezes, num ambiente hospitalar, né? Então tem uma cena muito tocante, que quando a mulher pergunta, né? O que é que eu posso fazer? A segunda dica de vídeo é o renascimento do parto. Talvez muitos de vocês já tenham assistido. E agora a gente tem o renascimento do parto 2. Esse é, na verdade, um documentário e que se propõe a ser uma trilogia. Essa trilogia fala sobre a realidade da assistência do parto no Brasil e escancar, assim, de uma forma muito crítica e muitas vezes pesada sobre a realidade de excesso de cesariana no nosso país e no vídeo 2, principalmente, sobre o cenário de violências obstétricas. Mas também trazendo um lado do parto que funciona, do parto que dá certo. E, apesar de ser uma informação dura, às vezes, de assistir, ela acorda muita gente. Ela faz com que a gente entenda o que é a realidade da assistência e o como que a gente tem que se movimentar pra fazer diferente. Então, eu muito recomendo e vocês vão assistir um trechinho agora do trailer do filme Renascimento do Parto 2. Curte aí. 500 anos de construção de violências racistas, sexistas e agora violência obstétrica. A mulher negra é a que menos recebe anestesia, é a que vai chegar no sistema de saúde e vai escutar, você aguenta mais a dor. Não acho que a mulher tem que ser obrigada a parir. Eu milito, inclusive, pelo direito que as mulheres façam sua cesárea letiva. O problema meu é quem quer parir e não consegue. Esse surge que dá certo, que ele aconteça para todas as mulheres. Teve uma coisa que eu faria diferente se eu engravidasse de novo, que é a anestesia. Eu fiquei sem as pernas. Eu só via isso. Gemelar é gravidez de risco. Gemelar é gravidez de risco. Esse conhecimento da ginecologia obstetrícia é um conhecimento, em grande medida, misógino. Eu descobri que na episiotomia da Juliana eu recebi um ponto a mais, que é o chamado ponto do marido. Aqui, diversão, mas não pode deixar estragar. O terceiro vídeo, que eu acho que muito pouca gente conhece, chama-se um dia de vida. E ele é um vídeo feito pelo Ministério da Saúde, há algum tempo atrás. Esse vídeo traz profissionais e também mulheres vivendo parto e sobre uma ótica muito, sim, bonita, subjetiva, de uma condução, de um olhar individualizado e de muito cuidado com o parto. É um vídeo emocionante. Acho que é um dos mais emocionantes que a gente tem disponível do parto aqui. O hospital que se propõe a transformar, a ser também um modelo humanizador, esse hospital tem que ter uma continuidade com a casa da mulher. Eu acho que não é o medo da dor, é o medo da vivência profunda, desse mergulho numa sombra, num escuro que o parto nos remete. É uma vivência profunda da sexualidade. Sem dúvida que estreita o vínculo, sabe? Faz ficar mais forte, porque você passa um momento muito forte do lado dela. Sabe? Um momento de dor e renascimento, né? Que, assim como se ela tivesse... A dor viesse para dar vida, né? Então, eu acho que isso é muito forte. Eu vivi com ela, eu acho que isso aproximou muito a gente, sabe? O quarto vídeo, que para mim é muito importante, é o nascimento da Lola, do parto da minha querida amiga, parceira, Mariana Mesquita, que é dola lá em São Paulo. Esse vídeo é tão especial, é uma produção do Além do Olhar, que são fotógrafas, cinematógrafas daqui, né? Do Brasil. E ele simplesmente retrata o parto da Mariana. Ele mostra, de uma forma nua e crua, um parto difícil, um parto que demorou muitas horas e que trouxe ao mundo um bebezão, que é a Lola. E coisas bonitas desse vídeo, além, assim, da reação da Mariana, em onde a gente vê nitidamente as fases, todas do trabalho de parto, né? A fase latente, a fase ativa, a fase de transição, daí li o expulsivo, com toda a sua intensidade. O mais tocante desse vídeo, para mim, que eu sempre me emociono, é a forma como a Mariana e o Juca recebem a Lola no momento do nascimento, mesmo depois de uma jornada tão difícil assim, como eles estavam inteiros para o momento mais importante, que é o nascimento do bebê, que é receber esse bebê de uma forma sagrada. Então, curte esse trechinho, assim, só esse trechinho para você ter um gostinho, deles pegando a Lola no momento do nascimento e conversando com ela. Olha só. Olha só. O quinto vídeo, para mim, tem, assim, uma nota 10 em todas as escalas, que é um vídeo feito por uma canadense, uma doula canadense, chamado Orgasmic Birth, parto orgásmico, sim, senhoras e senhores. E esse vídeo traz o aspecto do parto, dele poder ser uma vivência prazerosa pras mulheres, pras famílias, de ser uma experiência da nossa própria sexualidade, mostrando que a gente precisa das mesmas condições pra uma relação sexual pra poder parir. O problema desse vídeo, infelizmente, é que ele não tá disponível no Brasil pra gente comprar, nem pra baixar em nenhum lugar. Mas eu descobri que é possível você comprar esse videozinho por um valor pequeno, através do link do Vimeo, que tá aqui descrito, que depois você pode acessar. É um investimento que vale a pena. É um vídeo, um documentário de quase uma hora e meia de duração e, pra mim, é o mais completo de todos, que traz um olhar da técnica, mas também da profundidade e de tudo que é possível a gente resgatar nesse universo da humanização. É o mais intimo e poderoso experiência que a mulher pode ter. É incrível, as sensações que estão, que estão, tipo, a sua vida. O sensual e sexual natureza de birth cannot be denied. É um sacrifício, eu acho, que uma mulher pode oferecer. Eu vou passar por essa dor para você realmente sair do jeito que você precisa sair. É um prazer. Foi tão natural. Foi tão bom. Eu amo. O último vídeo que eu tenho pra compartilhar é um vídeo recente, feito como um resultado de uma pesquisa multicêntrica que foi feita aqui no Brasil, que contou com entrevista com mais de 29 mil mulheres, quase 30 mil mulheres, que passaram por partos em maternidades de SUS e privadas. E, nesse inquérito nacional, eles fizeram uma análise, assim, nua e crua, de como é a realidade da assistência e de quais são os caminhos que têm trazido contribuições melhor para essa assistência. O nome desse vídeo é Nascer no Brasil. Parto da violência obstétrica às boas práticas. Então, no começo, ele traz sobre a realidade da assistência, uma realidade difícil e dando muita orientação de qualidade para você que vai elaborar teu plano de parto, que está pensando em construir teu parto. E, no final, ele mostra de experiências que estão dando certo no Brasil, de um SUS que dá certo e de caminhos possíveis e simples para a gente poder melhorar a qualidade da assistência. Porque sozinha não pode entrar, não deixa entrar familiar, não deixa entrar ninguém. Elas podem entrar, porque é muito triste, né? Porque também, elas não têm o suporte de enfermeiro, de médio, porque você fica lá se sentindo abandonada. A UMS recomenda, porque tem estudos, que a melhor posição para a mulher ficar é exatamente numa posição verticalizada que ela escolher. Pode ser de cócora, pode ser de joelho, pode ser sentada, mas verticalizada, porque isso aumenta ela, aumenta a chance da força dela. Aqui no Brasil, 90 e tantos por cento das mulheres, elas vão parir e pariram no estudo, deitadas, que é a pior forma, que não se recomenda mais. Então agora é a hora de você fazer o seu balde de pipoca, porque eu vou ficando aqui com o meu. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe a pipoca e esse vídeo. E um beijo, até a próxima. Fui. E um beijo, e um beijo,